MÚSICA MÚSICA Nós estamos no Delta do Parnaíba, um pedaço de paraíso. Aqui é o Porto dos Tatus, onde tem Igarapés. Inclusive esse aqui é um onde o pessoal usa para lavar a roupa. Uma área de dunas, extrema sensibilidade ambiental. Mas mesmo assim, olha o que a gente encontra. Eles depositam o lixo em cima da duna. MÚSICA Situação, cheiro que fica ao lado das suas casas. Quer dizer, eles moram de um lado da duna, lavam roupa do outro lado da duna e no topo da duna fazem isso. O cheiro é insuportável. Isso quer dizer, tudo isso infiltra na duna, que é totalmente permeável e vai tanto para as moradias, como para o lugar onde eles usavam roupa. Mais incrível ainda, o caminhão de coleta de resíduos sólidos urbanos, quer dizer, de lixo, passa uma vez por dia na porta da casa dessas pessoas. É indignante. MÚSICA Dá para perceber que é um hábito. Toda casa tem no fundo uma potinha que dá para a duna e um depósito de lixo. Aquela senhora está lavando roupa. Consegue imaginar com qual água? MÚSICA 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 Lixo. Aquele lixo que eles jogam em cima da duna, de um lado as casas e do outro lado o garapé que eles pegam a água. MÚSICA E o caminhão de coleta de lixo passa na porta deles. MÚSICA 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 MÚSICA